No caso das verduras, você pode pegar folha por folha e ó, sacudir, é isso mesmo, folha por folha, depois você vai forrar ou com um pano de prato que você utilize somente para esse fim, né, para colocar alimentos limpinho e aí você deixa lá escorrendo, mas você vai deixar escorrendo, gente, é 20 minutos no máximo, não precisa deixar mais do que isso, porque senão começa a murchar. E aí o que eu faço? Tiro e lavo folha por folha. Nossa, Paula, esse negócio dá trabalho, né? Gente, mas você vai fazer isso? Você faz três vezes por mês e tem salado todos os dias. Aí aqui escorri e vou colocar no meu seca-saladas. Você não pode encher seu seca-saladas demais, olha. Olha como que eu estou colocando. Eu coloco com a folha deitadinha assim para sobrar espaço para a água escorrer. E aí a gente vem e seca-salada, ó, roda. E aí você tira aqui, ó, a água fica toda aqui no fundo, ó. E aí como que a gente guarda as folhas? Papel toalha de boa qualidade, como eu já te falei. Coloca aqui, ó, folha por folha e intercalando com papel toalha. Depois que você fez as camadas, você vai finalizar aqui, ó, com mais uma camadinha de papel toalha. Vai fechar bem e colocar na parte mais baixa da geladeira. Eu posso colocar na parte mais alta, Paula? Não, não pode. Sabe por quê? Ali a temperatura é muito mais baixa, né? Ali é mais gelado. Então se você colocar ali, corre o risco da sua folha queimar. Vai diminuir muito a durabilidade. E aí Obrigado.